Laurinus, como é que vai ser? A Semana de Touro é uma semana que pede reformulação nos sentimentos. Olha que coisa doida, né? Você pensar em reformular sentimentos. É porque às vezes você tá aí colocando situações meio negativas, sensações meio bloqueadas em você. Sabe aquele momento em que você culpa alguém, que você chega e fica, não vou perdoar? Na verdade, pra ninguém a falta do perdão faz bem. Mas pra você, essa semana, Touro, é determinante que você perdoe o que deve perdoar. Se tem que colocar ordem nas relações, coloque ordem nas relações. E lógico, se você tá buscando um amor, invista em você. Busque o teu melhor, porque aí sim você vai chegar lá. Na parte financeira, fala sobre um pouquinho de atenção essa semana. Então, cuidado com investimentos. Boa semana. Boa semana, Taurino.